Se você não viaja, simplesmente quer ter um cartão porque ele é preto, porque o cartão é preto, que ele vai ficar dessa forma aqui, eu não faria isso. Eu não pegaria esse cartão porque ele é um cartão black, porque é black. Eu só mudaria para esse cartão se realmente o cartão for me trazer benefícios que no dia a dia eu leve vantagem. Agora, eu queria que vocês não fossem tapados. Como vocês sabem, o Itaú disponibilizou as informações para a gente, dos cartões do Pão de Açúcar, e vocês sabem que houve aquele muito burburinho, se o cartão é bom, se não é. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todos vocês, todos, sem exceção, podem migrar o cartão, qualquer cartão desses aqui, independente do limite que você tenha, para o black do Pão de Açúcar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ontem o Jean transformou o dele, a galera do canal transformou o dele com 3 mil, 4 mil de limite, nos cartões do Pão de Açúcar. E aí, você tem esse cartão do Pão de Açúcar black, esse cartão black do Pão de Açúcar, e as informações que o cartão black tem. Como agora já foi disponibilizado o cartão, eu vou mostrar para vocês o flyer, aquele flyer que eu não podia mostrar até então do Pão de Açúcar, o black. Então, como foi disponibilizado já o cartão black para todo mundo, eu vou mostrar para vocês, então, aquele flyer que eu não podia mostrar até então, referente ao cartão black do Pão de Açúcar. Esse material aqui, o Itaú estava pedindo para não postar e tudo mais, a gente não fez nenhuma postagem dele em si, mas é isso que vocês vão receber quando pedir o black. Então, o que acontece? Eu quero fazer uma analogia com vocês, e tentar mostrar para vocês o poder desse cartão. Então, assim, não precisa descancelar, não precisa fazer nada disso se você não tem um outro cartão melhor. Se não tem nenhum outro cartão melhor, não faça isso. Agora, eu só usava para ganhar milhas, eu só usava para fazer compra de milhas, para mim não serve, não segure um cartão que não presta para você. Nem que o banco queira que você segure o cartão, que isso aí complica para você na sua área financeira, referente ao risco de crédito. Então, vamos lá. O que o Itaú está fazendo? Eu quero fazer uma analogia com vocês, explicar para vocês dos dois cartões, e trazer o black como um ponto para vocês. Quando eu falo cartão black, e vocês sabem que o peso que o nosso canal tem, devido a ser o maior canal de crédito e banco do Brasil e do mundo, um dos maiores do mundo, e a gente avança muito naquilo que a gente fala e tenta falar de uma forma com propriedade para evitar que criem riscos de forma desnecessária, desnecessária para todo mundo. Então, assim, o primeiro ponto é, o cartão gold e plátino do pão de açúcar, vale a pena eu manter ele? Gente, vamos lá. Eu vou fazer três perguntas para vocês. Na sua cidade tem lojas do pão de açúcar? Na sua cidade tem lojas do compre-bem? Na sua cidade tem lojas do extra? Tem. Vamos lá. Se você tem, na sua cidade, pão de açúcar. Na sua cidade, tem extra? Tem compre-bem? Você sabe que esses cartões te dão desconto de 20% em vinhos, cervejas especiais, produtos qualitá, produtos da marca do pão de açúcar. E se o produto tiver, por exemplo, com 20% de desconto e você pagar com o cartão do pão de açúcar, você tem mais o desconto do cartão independente se é promoção ou não. Então, se as cervejas, está lá, Baden Baden, cervejas especiais, Baden Baden está R$15, está saindo por R$12, R$12 mais 20% pagando com o pão de açúcar. E você sabe que se você pegar mil pontos do cartão Gold e trocar por cashback, equivale a R$25. Ou seja, mil milhas vale R$25. Quanto que você vende as milhas no mercado clandestino negro aí? R$25. Está ótimo o preço. Só que para resgatar tem que ser 4 mil pontos. Ou seja, R$100. 4 mil pontos e R$100 para você usar no pão de açúcar. Se é o Platinum é R$30. R$3, R$6, R$9, R$12. R$120. Eles pagam R$30 em cada mil milhas. Então, aparentemente, para quem usa nessas lojas é fantástico o cartão. Ah, não tem pão de açúcar, não tem extra, não tem cumpre bem. Aí é outros R$500. Porque a partir do dia 2 de fevereiro, a pontuação do Gold é R$1.5 fora do pão de açúcar. E o Platinum é dois pontos fora do pão de açúcar. A cada R$1,00, R$1.5 no Gold. A cada R$1,00, dois pontos no Platinum. Ah, Leandro, mas e a validade? A validade é 12 meses no Gold e 24 meses no Platinum. E o spread para usar fora do país? Zero spread dólar comercial. E a anuidade? R$405 no Gold e R$650 no Platinum. Itaú está isentando por um ano. E se comprar dentro do pão de açúcar do resto, ele compre bem. Gold, 3 pontos a cada dólar gasto. E Platinum, 5 pontos a cada dólar gasto. Então, vamos lá. Vale a pena, vale a pena você ter o cartão do pão de açúcar? Olha, estou mostrando para vocês, cápsulas de café com 50%. Cápsula de café com 50% na segunda unidade. Vamos lá. Um exemplo para vocês verem. Vamos lá. Eu uso muito stickers. Então, eu tenho lá mais de 11 mil, 11 mil stickers. Olha o café que eu gosto aqui. cápsula de café. Vamos lá. Café Lore. Olha que delícia. Olha que maravilha. 50%. Está vendo? Na segunda unidade. Está vendo? Olha lá que maravilha. Que beleza. 50%. Está vendo aí para vocês verem? 50%. Olha lá. Clique e retire nas lojas. Então, assim, tudo vai depender se você tem ou não na sua cidade o produto. o produto, a marca, se você tem condições de ter o cartão. Você vai falar para mim não serve. Para mim serve. Então, você vai navegando dessa forma aí. Cerveias especiais, cortes. Então, assim, quem tem o mercado, olha que beleza. Quem tem o mercado, olha lá, pão de açúcar, peço cartão, 20% de desconto. Olha lá. Queijos, vinho, espumante. Olha que maravilha. Então, gente, o cartão vale a pena? Eu falo para vocês. Um exemplo. Quem já tinha o pão de açúcar e é milheiro, por exemplo, os milheiros vão sentir peso. Logicamente que vão. Porque quem vivia comprando milhas, vendendo milhas e ganhando dinheiro com isso, acabou. O cartão acabou. E qual o cartão que supre isso e faz com que eu continue vendendo milhas e ganhando dinheiro com milhas? Só existe um cartão que pode suprir 100% isso daqui. O nome desse cartão chama-se Visa Infinity Ducks. É o único cartão que traz praticamente a mesma quantidade de pontos em conversão igual ao pão de açúcar. Na versão anterior. Sete pontos internacional e cinco pontos nacionais. E se comprar no curta aí, três reais um ponto. Então, assim, ah, mas eu não sou milheiro. Cara, esse cartão, ele é... Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês vão ver na internet todo mundo meter o pau no cartão, deitar um sarrafo nele. Mas eu vou mostrar pra vocês que esse cartão, ele é tão bom quanto qualquer cartão black. Então, quem tem esse cartão tá com anuidade grátis por um ano. O Itaú tá ligando, você pode ligar lá se não recebeu o pop-up. Liga lá que eles vão te dar um ano grátis pra você e pros adicionais. Tá? Se você quiser dar upgrade para o black, é só entrar no chat, pedir transformação para o black que você transforme o cartão em black. No entanto, o black tem anuidade de seiscentos e cinquenta reais e os adicionais cinquenta por cento anuidade. Leandro, vale a pena eu tirar o plato para o black? Eu não faria isso. Se você não viaja, simplesmente quer ter um cartão porque ele é preto, porque o cartão é preto, que ele vai ficar dessa forma aqui, ó, eu não faria isso. Eu não pegaria esse cartão porque ele é um cartão black porque é black. Eu só mudaria para esse cartão se realmente o cartão for me trazer benefícios que no dia a dia eu leve vantagem. Agora, eu queria que vocês não fossem tapados. Eu não queria que vocês perdessem dinheiro ou se entrassem numa situação porque o mercado está fazendo isso. Não façam isso. Se você já está vendo que o cartão perdeu o poder de pontos, transformar o cartão em black e não conseguir a isenção da anuidade, você vai pagar R$ 650,00 de anuidade. Só que o Itaú te deu 12 meses de anuidade grátis nesse cartão e o black pontua exatamente igual ao plátino. Agora, se o seu cartão é gold ou internacional e você não conseguia o plátino de jeito nenhum e o Itaú está te dando a oportunidade de virar black para você pontuar mais, precisa entender o quanto é pontuar mais para você. Porque se você gasta R$ 1.000,00 por mês e pegar um black para pagar R$ 650,00 de anuidade, você não vai pontuar nada. Porque piorou a situação do cartão para quem pontuava R$ 1,00, um ponto. Agora, é dólar. Sabe como você calcula os pontos? assim, vamos lá. O dólar fecha no dia. Então, vamos falar que o dólar hoje está R$ 5,25,00. Então, você gasta R$ 1.000,00 hoje, divide pelo dólar de R$ 5,25,00, você vai achar R$ 190,47,00. R$ 190,47,00 vezes dois pontos no plátino ou no black, você vai ganhar R$ 380,00. Diferente, você ganhava mil pontos anteriormente. Então, se você pegar R$ 380,00, você gasta R$ 1.000,00 por mês. Por exemplo, R$ 380,00 vezes 12,00, você vai ganhar R$ 4.560,00 no ano. Vezes dois, você vai ganhar R$ 9.000,00. R$ 9.000,00. Se você pegar as milhas a R$ 25,00, R$ 9.000,00. R$ 25,00, R$ 9,00, você vai ganhar R$ 225,00. Quanto que é anuidade do cartão? R$ 650,00? R$ 5,00,00. R$ 5,00,00. R$ 5,00,00. R$ 5,00,00. Então, pessoal, não faça besteira, não. Não vai atrás de ondinha, porque o cartão é black. Se você não viaja, black para você não muda nada. O black do pão de açúcar pontua dois pontos a cada um dólar gasto. O plátino do pão de açúcar pontua dois pontos a cada dólar gasto. a diferença do plátino e do black o plátino um ano grátis da anuidade o black não tem desconto na anuidade adicionais do plátino e zero anuidade anuidade do black 50% você está disposto a pagar para o pão de açúcar R$ 650,00 mais desculpa R$ 650,00 por dois dá R$ 325,00 você está disposto a pagar de anuidade para o cartão um cartão adicional e um cartão físico R$ 975,00 o cartão não te dá nenhum acesso a sala VIP grátis do lounge aqui R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 625,00 R$ 625,00 Tchau, tchau.